beleza beleza eu aqui mais uma vez o que é que eu não faço pra dar informação pra vocês que é que eu não faço olha aí remini esse nome dele é remini aplicativo aí tá vendo se eu tiver tremendo aí não se importa não eu tô aqui no meio de uma escura aqui pra fazer esse vídeo pra você olha só que legal olha só que esse aplicativo faz ele pega uma foto é com pouca resolução uma foto ruim ele restaura ela vamos fazer o teste aqui com essa imagem já deixei separado aqui essas duas imagens aqui ridícula como você está vendo qualidade está péssima tá vendo então essa aí eu vou trabalhar nessa imagem vou clicar aqui ele está fazendo aí processo tem as propagandinha só tem paciência sete segundos pronto já foi perto um x agora guarde e aí o que você achou vamos ver a diferença você clica nessa peça aqui ó clicou lá vou clicar aqui para vocês verem espera aí deixa focar apertei sabe agora eu vou soltar a diferença antes presta atenção antes deixa focar direito agora depois entendeu depois antes antes depois beleza vamos agora salvar você clica aqui ó na setinha do lado você salva você pode compartilhar também você pode pegar essa mesma foto né e você pode pegar essa mesma foto e você pode repetir o mesmo processo tá aí você repete esse mesmo processo umas duas vezes na própria imagem pode editar em qualquer aplicativo aí de edição também para melhorar a imagem ficar melhor ainda melhorar contraste você pode usar outro aplicativo para melhorar o contraste aí da imagem tá só mostrar para você que é assim possível você melhorar sua imagem para você fazer o seu desenho não só fotos antigas pode ser também foto de repente você tirou aí com baixa qualidade ou o cliente mandou uma foto com baixa qualidade você pode também fazer o processo ok então é isso aí tamo junto até o próximo curte o vídeo tá não se esqueça de se inscrever no canal tá bom e vamos que vamos valeu abraço